O que é sentimento? Vem colexoso, viu menino? Mais um do bom dos moleques, tamo junto e me chorando, meu parceiro de árvore Sei que um momento as vezes pode virar uma eternidade Quando o sentimento desse jeito se transforma em saudade Um beijo que não volta mais Um coração que tá ferido A vida nem se leva e traz O que deixou foi o vazio Sem você Sem você Eu vou te esquecer de vez pra nunca mais Não lembrar do dia que amei você Um coração quebrado que não cola mais Vai ter que aprender a viver sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Aqui também tem sentimento, viu? Chega pra cá, meu parceiro de árvore É nosso do bom dos moleques Joga pressão, menino Joga sentimento aí, meu filho Tamo junto, meu menino Bom dos moleques Pesadinho Sei que um momento as vezes pode virar uma eternidade Quando o sentimento desse jeito se transforma em saudade Um beijo que não volta mais Um beijo que não volta mais Um coração que tá ferido A vida nem se leva e traz E o que deixou foi o vazio de você De você Eu vou te esquecer de vez pra nunca mais E não lembrar que um dia eu já amei você O coração quebrado que não cola mais Vai ter que aprender a viver sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Se a pesadinha swingada Junto com o monte dos moleques O som dos paredões Milpuk τôs intégrimas Milpuk teles Milpuk奶 Milpukérias Milpuk 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 Milpun Milpuk 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 Obrigado.